Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos, estatura baixa e estou vestindo, além da camiseta do projeto, um blazer preto. Hoje veremos a aula 19 de Química, a aula 7 de Fisicoquímica. Nessa aula a gente vai entender um pouquinho a cinética química e os fatores da cinética química e como isso é utilizado no nosso dia a dia. Então, para entender um pouquinho, todo mundo já deve ter ouvido falar ou usa essa frase que tempo é dinheiro, né? Vamos, vamos, vamos ligeiro, que tempo é dinheiro, acelerando, né? Hoje as pessoas, no modo geral, elas estão mais aceleradas, né? Mais imediatista, o jovem quer as coisas tudo para ontem, né? Quer estudar, quer se formar ligeiro, quer ter carreira ligeira, tudo muito rápido, para ganhar dinheiro, né? Para ter a sua vida e na química, nas reações químicas, isso não é diferente, né? A gente também gosta de acelerar as coisas. Então, para entender o que seria essa parte de acelerar, a parte de cinética, no nosso dia a dia, por que será que nós cozinhamos alguns alimentos na panela de pressão? E aqui eu trouxe um ícone da panelinha de pressão, né? A gente tem o hábito de cozinhar feijão na panela. Será que se a gente colocar o feijão numa panela tradicional, né? Que não tenha pressão, ele vai cozinhar? Vai, né? Só vai demorar um pouquinho mais. Ou outros alimentos também que são cozidos a partir da panela de pressão? Ou então, por que que nós colocamos os alimentos na geladeira? Para resfriar, mas será que é só para resfriar? E no congelador? Por que que a gente passa da geladeira para o congelador, em alguns casos? Ao decorrer da aula, eu vou responder para vocês essas questões, vai ficar sendo respondido essas questões, vocês vão entender esses pequenos gestos que a gente faz no dia a dia. O que que tem a ver a química com esses fatos? Essas ações, né? Então, a cinética, ela é uma área da química que estuda a velocidade de reações ou taxa reacional. E também os fatores que influenciam na velocidade, que eu posso controlar a velocidade da reação a partir de alguns fatores, tornando assim a reação ou mais rápida, acelerar a reação, ou então mais lenta, porque eu também posso querer atrasar uma reação química. Então, essa velocidade, essa taxa reacional, ela vai variar de uma reação para outra, vai depender, podendo ser muito rápida. E aqui eu trouxe uma imagem que apresenta uma combustão, uma explosão, que ocorre apenas em um segundo, e isso é uma reação química, em poucos segundos ocorre uma combustão. E tem reações que levam meses, dias, dias como um apodrecimento, um amadurecimento de uma fruta, ela leva dias para ocorrer, é uma reação química, várias, né? Ou então anos, que é o caso da ferrugem, quando eu deixo um material de ferro, né? Um objeto de ferro no tempo, ele é com umidade, pegando sol, pegando chuva, ele vai aos poucos enferrujando, e isso pode levar anos, e milhões de anos, como a formação do petróleo, né? Que leva milhares, dez milhões de anos. Então, eu tenho reações muito rápidas, que são ditas como instantâneas, né? Corre de forma instantânea, e reações que pode levar milhares de anos para ocorrer. Essa velocidade das reações, ela pode ser representada tanto pelo consumo de um reagente, porque aí falando de reação química agora, tá? Eu tenho o reagente e eu vou ter o produto, certo? Então, antes de ocorrer a reação química, eu vou ter a concentração apenas do meu reagente. Aqui tem um gráfico de concentração versus tempo, tá? Vamos fazer um pouquinho de interpretação de gráfico. Quando eu inicio a reação, eu só tenho concentração de reagente, não tenho nada de produto, porque o produto ocorre, né? A partir da transformação do reagente no produto. Então, a concentração do reagente, ela vai baixar, vai diminuir, porque ela está sendo consumida e formando, então, o produto, que aqui é a linha B, que parte do zero, né? Nada de produto, até o valor máximo de produto que eu posso obter. Essa taxa reacional, essa velocidade de reação, é calculada através da variação da quantidade de uma substância, e aí eu posso estar falando em número de mols, em gramas, dividida pelo intervalo de tempo que ocorreu essa transformação, tá? Isso só vai cessar através da formação dos produtos quando a reação termina. Para ocorrer essas reações químicas, existe uma teoria chamada teoria de colisões. O que seria isso? A teoria de colisão explica que, para uma reação química ocorrer, as partículas dos reagentes, tá? Pensando só num reagente ali dentro, dos reagentes, né? Mais de um, dentro de um frasco, essas partículas, elas vão colidir entre si, elas vão bater uma na outra, e assim vai ter uma energia, né? Que é suficiente para que ocorra a formação dos produtos, tá? Existem alguns requisitos mínimos para essa reação ocorrer, que esses reagentes, eles precisam ter afinidade química, né? Nem tudo consegue reagir com tudo, a gente precisa ter essa afinidade. Essas colisões, elas precisam ser efetivas. O que seria isso? Esse choque, ele tem uma orientação específica para ocorrer, porque se pegar, a grosso modo falando, tá? Se essa batida, né? Entre as colisões, entre as partículas, ela pegar de raspão, não vai ser efetiva. Ela precisa ter um impacto na orientação correta, tá? E também precisa ter a energia mínima, precisa de uma energia mínima entre essas colisões, que é chamada de energia de ativação, que é para ocorrer a formação do complexo ativado. Ah, mas a professora não falou ainda sobre complexo ativado. A gente vai entender, então, o que é esse complexo ativado. O complexo ativado é o estado de transição entre os reagentes e os produtos, porque eu vou partir dos reagentes e eu vou formar substâncias diferentes. Entre os reagentes e os produtos existe esse complexo ativado, que é o intermediário, é o estado de transição, tá? Então, esses choques, na teoria das colisões entre as moléculas, eles devem ter essa energia mínima, tá? Que é um salto energético para que ocorra a formação do complexo ativado. Então, aqui eu tenho um gráfico de energia, tá? É a energia versus o caminho da reação, onde eu tenho ali a energia dos meus reagentes, né? Onde inicia a minha reação. Então, precisa ser fornecida essa energia para ocorrer a formação do complexo ativado. E aqui eu tenho a quantidade de energia para a formação dos produtos. E essa diferença de energia dos reagentes até a formação, que seria esse delta aqui, aí entra a termoquímica que a gente viu nas últimas aulas, tá? Quem não lembrar, é importante dar uma revisada. A cinética e a termoquímica, elas são bem... Não é parecidas, mas elas andam junto, lado a lado, né? A gente precisa entender elas simultaneamente. Então, eu vou ter uma variação de entalpia, que é a variação de energia que ocorre numa reação, né? A antivariação ali seria a final menos a inicial. Eu tenho a minha variação de entalpia. Então, essa energia, ela atua como uma barreira para ocorrer a reação. O que seria essa barreira? Porque os reagentes, eles precisam passar essa energia para conseguir formar os produtos, tá? Então, quanto maior a minha barreira, maior a minha energia de ativação, automaticamente vai ser mais lenta a minha reação. Por quê? Se eu tenho uma barreira muito grande para passar, se eu tenho uma distância muito grande para percorrer, eu vou demorar para chegar no meu ponto final, né? Que é o ponto de chegada. E nas reações, é exatamente assim. Se a energia de ativação, que é representada pela letra Ea, ali o A pequenininho, ela for muito alta, a reação vai ser mais lenta. Se for um pouco menor a minha energia de ativação, a reação já vai ser um pouco mais rápida. E se a energia de ativação for bem pequena, a minha reação é bem rápida. Então, é relacionável, né? Quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação química. Aqui tem dois gráficos. O que seria esses dois gráficos? Eu tenho um gráfico das reações exotérmicas e das reações endotérmicas. Lembrando de termoquímica. Então, aqui, as reações exo, eu parto do reagente, a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos. Então, o gráfico das reações exotérmicas vão ser sempre assim. Eu vou iniciar com a minha energia inicial, né? Eu vou ter um pico energético, que aí sim é essa energia de ativação, que tem que ser fornecida muitas vezes, tá? Aí, aqui, o complexo ativado, quando forma o complexo ativado, e depois eu vou ter o meu decaimento, que é tradicional, porque eu libero energia, né? Pensem que aqui está liberando energia nas reações exo. Exo libera para o ambiente, né? Libera calor para o ambiente. Então, se eu tenho uma perda para o ambiente, está perdendo calor para o ambiente, eu estou em declínio. Estou caindo, se eu perco algo, se eu fico negativa, né? Que é uma reação negativa, com ΔH negativo, eu vou automaticamente cair. Se eu estou ficando positiva, eu subo, certo? Se eu estou positiva, pensando lá em dinheiro, eu estou positiva e ganhei mais dinheiro, fiquei mais positiva. Isso é as reações endotérmicas, tá? Ela parte de uma energia menor nos reagentes, eu vou ter o meu pico energético ali do complexo ativado, vou perder um pouco de energia, mas a energia dos produtos, ela é maior do que a energia dos reagentes, ela é para cima, certo? É importante entender esses dois gráficos, porque o ano passado, no ano passado, em 2021, no Enem de 2021, caiu uma questão exatamente disso, para identificar o gráfico de uma energia de ativação, de uma reação que misturava o conteúdo de termoquímica com cinética. Então, precisava entender o gráfico, precisava entender que ΔH negativo é reação exotérmica e ΔH positivo é reação endotérmica, e questionava qual gráfico seria daquela reação. Existem fatores que eu consigo manipular essa velocidade, essa taxa reacional. Esses, os principais fatores, e que fazem parte de todas as reações, e qualquer reação vai ser influenciada por esses fatores, é a superfície de contato. O que seria a superfície de contato? Quando eu estou lá no meu domingo, no churrasco de domingo, e vou fazer a salada de maionese, se eu cozinhar a batata inglesa inteira, ela vai levar um tempo X para cozinhar. Se eu descascar e picar a minha batata, já como ela vai ser servida na salada de maionese, vai cozinhar muito mais rápido. Não é muito mais rápido, mas vai ser mais rápida essa reação. Por quê? Porque a área de contato, ele da água quente que está cozinhando o alimento, é maior quando ela está menor, o pedaço for menor. Então, quanto maior essa superfície, que é a área de contato, maior a velocidade das reações. E isso é nítido quando eu corto um alimento para cozinhar. Já a temperatura, daí entra aquela questão, por que a gente coloca os alimentos na geladeira? Porque quanto maior a minha temperatura do ambiente, maior a minha temperatura do meio reacional, mais rápido vai ser a reação. O que acontece se eu deixar essa mesma salada de maionese num domingo de 40 graus no verão, em cima da mesa durante algumas horas? Quem consumir essa maionese ali no final da refeição, já depois de duas, três horas ali exposta, pode ter algum probleminha na intestinal, uma dor de barriga, um enjoo. Por quê? A deterioração dos alimentos, e aí entra a professora de microbiologia e de biologia, aconteceu, que é uma reação química. Os micro-organismos acabaram deteriorando aquele alimento, por que? Porque está fazendo uma temperatura maravilhosa para eles, 40 graus. Acontece super rápido. Agora, se eu colocasse a mesma salada de maionese, mesmo no verão, assim que é feita na geladeira, eu consigo consumir ela depois de algumas horas. Porque essa mudança de temperatura, da temperatura ambiente, que está alta, 30 graus, 40 graus, para a geladeira, para a refrigeração, ela diminui a velocidade de reação. Ela tranca a reação, dá uma paralisada na reação, dos micro-organismos de deterioração de alimentos. Mas, ela não cessa. Ela não cessa. Tanto que não vai durar para sempre uma comida na geladeira. Ela dura de um a dois dias. Agora, se eu coloco algum alimento no congelador, que eu vou ter uma temperatura negativa, ele pode durar até seis meses. Eu vou mudar o meu prazo dos alimentos, de um a dois dias para seis meses. Para alguns meses, depende do alimento. Por quê? Porque abaixou a temperatura, que de alguns poucos graus, ele 3, 4 graus da refrigeração, eu vou ter para uma temperatura negativa. Então, essa pequena variação da geladeira para o congelador, eu trago essa grande mudança na conservação. Por que isso ocorre? Lembrando da teoria das colisões. Por quê? Quanto maior a temperatura do meu recipiente, mais agitada vai ser as partículas daquele reagente. Quanto mais rápida elas estiverem, mais elas vão estar se batendo, mais elas vão estar se colidindo. E aí, maior vai ser a frequência dos choques efetivos. E, consequentemente, mais rápida aquela reação vai estar ocorrendo. E também pode ser um fator importante a concentração dos reagentes. E aí, entra o mesmo pensamento da temperatura. Quanto maior a concentração dos reagentes, mais quantidade de moléculas no recipiente, maior a frequência desses choques efetivos e maior a velocidade da reação. Então, quanto maior a concentração dos meus reagentes, maior a velocidade. É importante ir anotando esses tópicos. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. E os catalisadores? E os catalisadores? O que são os catalisadores? Os catalisadores são um fator que são substâncias capazes de acelerar a velocidade das reações sem ser consumidas. Eles fazem parte das reações químicas, mas no final da reação ele consegue ser totalmente regenerado. Por quê? Eles aceleram a reação química porque diminuem a energia de ativação. É essa a diferença dos catalisadores. Eles diminuem, eles não aumentam a frequência de choque, desculpa, como a concentração e a temperatura. Mas eles diminuem a energia de ativação. Os catalisadores são substâncias peculiares, eles têm umas características específicas. Tanto que existe uma área da química que estuda somente os catalisadores. Eles são específicos para cada reação. Eu não consigo utilizar um catalisador para qualquer reação, não. Um catalisador é específico para cada reação química. Eles não vão alterar o rendimento da reação. Também não alteram a energia, o ΔH da reação. Eles só vão alterar a energia de ativação. Como a energia de ativação não entra no cálculo de ΔH, que é a variação de entalpia, eles não alteram a variação de entalpia. E no final da reação ainda tem a vantagem de eu conseguir regenerar. Eu consigo obter ele de volta. E o que são esses catalisadores? Isso aí é que eu trouxe o exemplo das enzimas. As enzimas que nós temos no nosso organismo, que os animais têm, que as bactérias produzem. Muitas vezes elas produzem algumas enzimas. São os catalisadores biológicos. Tanto que quando a gente tem alguma intolerância, se eu tenho uma intolerância à lactose, é porque eu tenho falta, muitas vezes, depende de cada pessoa, tem falta daquela enzima, a lactase, que é a que acelera, que faz ocorrer essa reação da quebra no nosso organismo, do açúcar e do leite. Existem alguns fatores que são específicos para algumas reações, que eles não influenciam todas as reações, como estes quatro que eu acabei de falar para vocês. São fatores que eles interferem em reações específicas. Como a luz. A luz tem capacidade, a luz solar, a luz, inclusive, de lâmpadas, elas têm a capacidade de degradar algumas substâncias, tanto que alguns alimentos que têm essa perda de degradação pela luz, eles são comercializados em frascos escuros, como o azeite de oliva, por exemplo, ou sucos de uva, vinhos. Quem gosta de aromaterapia, os óleos essenciais, tradicionalmente, eles são comercializados em frascos escuros, porque eles se degradam na luz, e é importante guardar esses produtos na ausência, para manter uma vida útil maior, uma qualidade melhor também do produto. A eletricidade, a pressão, e aí entra a nossa panela de pressão. Por que a pressão entrou aqui nos fatores que influenciam reações específicas? Porque ela só influencia no caso de sistemas gasosos. Aqui quem vai atuar vai ser o vapor d'água. Tanto que a gente tem que adicionar água junto no cozimento dos alimentos em panelas de pressão, não pode faltar. Porque vai ser o vapor que vai gerar a pressão e vai auxiliar ele naquele cozimento. E também a natureza dos reagentes. Por que a natureza dos reagentes? Porque reagentes que têm muitas ligações na sua fórmula estrutural, muitas ligações químicas, eles são difíceis de ser rompidos, porque eu vou ter muitas ligações. E ligações, às vezes, muito fortes. Então vai ser difícil de romper, quebrar essas ligações para formar o meu produto, o produto que eu quero. Então isso vai demorar, vai atrasar a minha reação. Ela vai ser uma reação mais lenta. Então reagentes mais simples, com fórmula estrutural mais simples, tendem a reagir mais rápido. reações mais rápidas. Então, voltando para o nosso tempo e dinheiro, que é super importante, né gente? Porque o cozimento já responde ao decorrer da aula, né? Porque o aumento da pressão dentro da panela, ele acelera a reação do cozimento. E porque colocamos os alimentos na geladeira, é para desacelerar. Então nem tudo é para acelerar, tá? Tem essa questão de desacelerar a reação, de decomposição dos alimentos, e costuma-se então colocar na geladeira. Ou seja, diminui a temperatura. Não é só para gelar os alimentos, né? É para manter eles também durante mais tempo. Como isso é cobrado no Enem? Então tem diversas formas que esses conteúdos são cobrados, tá? É cobrada a teoria também. É importante saber esses fatores, tá? Porque essa questão do Enem trouxe o seguinte anunciado. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se três exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Um, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações, que contribui para a degradação de certos alimentos. Exemplo dois, um procedimento muito comum utilizado em prática de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o cozimento. Caso não se tenha uma panela de pressão. Exemplo três, na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos um, dois e três, respectivamente? Então, voltando para o exemplo, se eu estou, quero conservar os meus alimentos, se eu estou utilizando refrigeração, eu mudei a temperatura, certo? Aqui nas opções, tem temperatura, concentração e superfície de contato. Se eu estou refrigerando, eu estou alterando a temperatura. É isso que está influenciando a minha conservação dos alimentos. Então, eu já sei que vai ser a A, a C ou a E. Dois, exemplo dois. Um procedimento muito comum utilizado em práticas é o corte dos alimentos. Eu usei este exemplo, exatamente este exemplo. Se eu estou cortando os alimentos, o que muda é a área de contato que vai estar com a água de cozimento, por exemplo. Então, isso vai influenciar a superfície de contato. E aí, a gente já vai descartar a E, que trabalha com concentração. Não mudou a concentração o fato de cortar os alimentos. Mudou a área de contato. Então, eu vou ter uma alteração de superfície de contato, que pode ser a A ou a C. E no exemplo três, no preparo de iogurtes, adiciona-se leite ao leite, bactérias produtoras de enzimas. O que eu falei que as enzimas são? Isso é muito importante a gente saber, porque esse conteúdo cai tanto na parte da química, na ciência da nutriência, é tudo misturado, mas vai cair também questões de biologia relacionando as enzimas como catalisadores. É fundamental a gente saber que enzimas são catalisadores. Então, temperatura, superfície de contato e catalisadores. É a teoria que foi cobrada nessa questão. Outro tipo de questão que também pode cair é a interpretação de gráficos. É importante saber que quando eu tenho um ΔH negativo, são reações exotérmicas. ΔH positivo são reações endotérmicas, porque o gráfico de um e de outro vai mudar. Não se fala muito em cálculos na cinética, porque essa parte da química, de fisicoquímica, a gente sempre procura calcular. Quando eu trabalho a termoquímica, existe o cálculo de energia, mas a cinética é cobrada mais à interpretação. E muitas vezes ela é associada a outro conteúdo, que aí sim pode ser que tenha cálculos envolvidos. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho da cinética no nosso dia a dia, já que é um hábito comum nós utilizarmos esses fatores para nos auxiliarem, para acelerar ou manter os nossos alimentos intactos durante mais tempo e garantir a nossa saúde. E eu espero que tenha ajudado. Muito obrigada. Partiu passar. Obrigada. Obrigada.